olá meus amigos e minhas amigas muito obrigado por estar nesse canal um forte abraço a todos vocês que chegaram espero que você se sinta bem e continue com a gente espero o seu like a sua inscrição se causa o vídeo for legal aqui gente já fizemos aqui uma galinha de concreto aqui vocês nota que a gente a gente passou a pintura nela tem outro vídeo mostrando como é que eu fiz a pintura esse canal esse vídeo aqui é quatro partes entendeu eu vou devagarinho vou pôr nas quatro partes já coloquei uma olha só legal aqui gente o que é que eu fiz eu pintei aqui passei tinta com spray aqui e aqui gente fui fazendo essas essas pintinhas porque aqui é uma galinha coca galinha de agola então galinha de agola ela a maioria se faz essas pintinhas lógico tem que ser as pintas umas pintinhas bem bem menor é porque na realidade eu quis fazer um pouco maior para fazer um pouco de diferente aqui gente eu vou usar a galinha coca minha gente ela não tem esse pescoço todo branco ela tem uma mancha alguns uma mancha aqui e esse lado aqui de cima quase todas são assim desse formato não é todo todo assim quem quiser fazer completo beleza quiser fazer o pescoço da galinha coca todo completo ok a galinha coca ela tem essa crista aqui de cima ela não é vermelha só é vermelha essa parte aqui ó essa parte aqui chamado se como se fosse a orelhinha agora é vermelha vocês podem prestar atenção e o bico também não é vermelho também não é vermelho eu tô aqui usando tinta vermelha entendeu tô usando tinta branca tinta esmalte aqui vocês eu tô ao ar livre gente não tô usando mas vocês use máscara certo use máscara ok use pincéis esses pincéis pintar tecido é muito bom eu aqui gente você também pode comprar um pincelzinho fininho assim ó igual igual esse aqui eu aqui eu cortei um pincel um pincel antigo que eu tinha em vários pedaços pra mim passar várias cores depois eu vou descartar porque é mais é muito difícil lavar essa tinta esmalte uma tinta aqui esmalte sintético esmalte muito bom eu tô usando aqui duas marcas não quero fazer propaganda da marca não certo mas é bom a marca boa certo não vou virar assim a marca acho que já mostrou não sei mas beleza aí aqui gente eu fiz primeiramente você passa a tinta preta eu fiz a galinha de cimento depois revestir foi um trabalho essa crista no primeiro passo essa crista ela vinha bem aqui na frente porque eu tinha pronto de fazer uma galinha caipira depois achei que não ficou legal ok então eu mudei pra galinha coca aí com a lixadeira eu fiz aqui agora a gente aqui é muito fácil eu peguei aqui eu peguei a tampa use use luvas é a massa vamos com a massa pra ele evitar cheiros isso é muito bom vou fazer a massa pra ficar legal vocês que vão mexer com tinta muito legal mesmo é que vocês compram aquelas máscaras diferentes essas máximas aqui ela é melhor para pó para tinta ela não é muito boa mas ela ajuda um pouco tá bom então aqui o que acontece vamos passar aqui uma mão de tinta branca aqui primeiramente já passei um mas tá um pouco ralinha vou passar o outro branca aí e aí e aí Ah, o meu canal de construção, gente É o canal José Maria Lima Essas partes aqui com o pincel fininho Se borrar um pouquinho no branco, gente Depois tem o retoque É só retocar com o branco Isso aqui, gente Isso aqui não é perfeição Isso aqui é arte, certo? Não sou artista Mas isso aqui é arte E arte não sai perfeita Essas bolinhas aqui Se sair perfeito, não é mais arte É pintura Vamos testar aqui no bico Está muito escuro Então eu vou preparar aqui uma tinta Eu vou pôr aqui um branco Para mim fazer o mais claro Vamos ver Vamos ver se eu consigo, gente Eu quero fazer aqui uma cor bem clarinha Ó, peguei com o marrom Ó, quero fazer uma cor clara Um marrom Bem claro Vamos ver se eu consigo Lembrando que eu estou aqui Quero um marrom bem claro Quero um marrom bem claro mesmo Vamos ver o que é que eu consigo Vamos ver aqui Usa vental, minha gente Eu não estou usando porque é pouquinha coisa Agora vamos aqui, gente Vamos ver aqui Vamos ver aqui Conhecimento, gente Sempre é legal Agora aqui eu vou esperar enxugar Que já está tirando aqui, ó Para poder dar outra demão Aqui ficou uma falhinha Depois eu vou consertar Agora eu vou aqui por baixo Maravilha, né? Lembrando que isso aqui Depois vocês dão a nota aí Que vocês estão Se vocês gostaram ou não, certo? Deixa a sua nota aí Deixa o seu Seu comentário no vídeo O canal é novo, ó Mas é bom Quando as pessoas estão participando É muito legal Maravilha, a gente fica muito contente Quando a gente Se não ficar bom É legal que vocês falam Não ficou bom Não ficou bom Não gostei disso Para quê? Para a gente melhorar, né? Aqui Essas partes aqui Aí sim, ó Aí tem um Umas pitadinha de vermelho Isso aqui tem na ave mesmo, né? Na ave tem Bem de levezinha a pitadinha Olha só aqui, ó Aqui eu vim aqui, ó A tinta tá fresca ainda Aí eu vim aqui É que é filmar E fazer É muito É, ó Vim aqui, ó E risquei, certo? Risquei Aqui, ó Na Eu peguei uma galinha de Angola Na TV Ou na internet Uma galinha Original mesmo Viva E vi Aí eu percebi Que isso aqui Lá Pela que eu vi Essa Essa parte aqui, ó Vai vir de vermelho Até o meio do bico Mais ou menos E essa parte aqui Não é marrom Tem umas que é marrom Mas tem umas que é preta Se eu colocar Essa aqui de preta Entendeu? Vai ficar um destaque Não é Era um cinza Como eu não tenho cinza Vou ver o que se eu faço Com preto aqui Mas Achei bem 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 legal Vamos usar uma tinta branca Com preto Bem fraquinha Para isso Para isso Eu faço um cinza Ok Para dar um destaque Esse aqui Tem que ser Outra cor Mas lembrando Cada um Põe a cor que quiser Tá bom? Vamos lá Marcar o olho aqui Olha aqui Levezinha Olha aqui, ó A tinta ainda fresca Olha aqui Olha aqui Olha aqui Olha aqui Olha aqui Olha aqui Vamos lá. Olha só, essa pontinha aqui da crista, da galinha agora, eu estava vendo na internet, as galinhas originais, as galinhas vivas, não é de cimento não. Isso aqui é preto, não sei se vai ficar legal, eu cortei aqui uma folha de papel bem certinho, aí vou ver aqui como é que fica. Vou ver se eu tenho um tido aí que vai tentar com a racabana. Bom. Bom. Olha só meus amigos e minhas amigas. Ao longo da caminhada aqui eu misturei tintas, o spray quase que não dá, acabou, mas eu consegui. Por que que eu pintei isso aqui de, estava preto, eu pintei de marrom aqui, porque o bico gente, eu tentei fazer o mais original possível. O bico bege, marrom, misturei marrom com branco para chegar um escuro aí, nem mostarda, a cor do bico mais original. Aqui gente, essa golinha aqui dela, eu fiz bem vermelho, porque é vermelho mesmo. E aqui gente, olha só aqui, aqui eu tinha pintado aqui de preto, depois mudei, fiz uma tinta, peguei preto com branco, fiz um bege, porque todos os bicos, a maioria, eles são bege mesmo. E aqui gente, a galinha de agola, aqui no bico, esse vermelho, quando a galinha está um pouco velha, já esse vermelho do bico, ele cobre um pouco o bico. Aqui, o couro, o couro, essa parte branca aqui, geralmente não tem pena, é couro. Essa golinha aqui, ela é vermelha mesmo. E essa parte, essa crista aqui, quase todos, quando estão velhos mesmo, eles são pretos também. Vocês podem prestar atenção. Então, eu quis fazer, gente, o mais original possível. Eu deixei bem grosso, peguei uma tinta grossa aqui, ó, peguei aqui uma tinta sem solvente nenhuma, pra quê? Pra ficar enrugado. Por quê? Ficando enrugado, fica um pouco mais original. Essa parte aqui é grossa mesmo, sabe? Essa parte aqui, eu fiz com spray, então ficou fininha. Mas essa parte aqui, onde é branco, eu quis deixar bem enrugado, pra quê? Pra parecer com couro original. Aí aqui, ó, eu vim aqui, ó, ó só aqui, ó, aí aqui eu coloquei aqui, ó, eu fui colocando bem enrugado assim, ó, sem passar muito pincel, fazendo a tinta e deixando, ó, pra ficar legazinho. Aqui embaixo, bem menos, ok? Aqui, gente, eu procurei não fazer uma linha reta. Eu procurei dando pontinho pro... Por quê? Por quê? Porque o... Como é que diz? A pele do... Desse bichinho, ele é assim mesmo, aí, ó, procurei aqui, ó. Ele tem isso aqui, ó. Então, foi isso que eu tentei fazer. Não fiz... Não... Ok, eu poderia ter... Pegar aqui o pincel e fazer uma linha reta. Só que ele não é linha reta. Ele é... Ele é meio torte mesmo. E a arte, gente, ela é assim. A arte, ela não é perfeita. Se for perfeita, ela não passa... Ela não é mais arte. Quando tem um desenho de alguma coisa que é perfeita, já é uma foto, já é uma pintura. A arte é algo indefinido. Entendeu? A arte é coisa que não tem definição. Então, aqui, ó. Eu escoro a mão aqui no... Na parte aqui, ó. E vou aqui, ó. Ó. Bem fininha, sabe? Ó. E eu não posso fazer um risco. Eu tenho que fazer lugares imperfeitos. Entendeu? Ó. Tudo aqui, ó. Tudo imperfeito aqui, ó. Porque se eu fizer perfeito, eu poderia pegar um risco e riscar reto. É o que eu mais faço. Sem riscar reto. Mas tem que ser na imperfeição. Aqui eu fiz bem grosso mesmo. Pra parecer o olho for o mais difícil. Espero, gente, que vocês tenham gostado. A minha galinha está pronta. Isso aqui. Isso aqui, ó. Eu vou tirar aqui a luva porque tá suja. Ó. A minha galinha está pronta. Entendeu? Essa galinha tem quatro vídeos. Quatro vídeos. É um pouco longo. Mas é assim, gente. Muito obrigado aí por vocês estarem no meu canal. A gente tem dois canais. Tem o José Maria Lima, que é de construção. E tem esse aqui, ó. Rob do Zé. Por quê, gente? Só essas coisinhas aqui. É a minha cozinha. Onde nós vamos conversar. Dia de semana a gente está trabalhando, pondo vídeo de obra. Pra quem gosta de obra, tem todos os gostos, gente. Se você quer ver um vídeo de obra, corre pro canal José Maria Lima. Você quer ficar aqui com o Rob do Zé? Com esses artesanatos, alguma coisinha? Alguma coisinha de horta, galinhas, viagem. Com lugares diferentes. Uma cachoeira, uma cidade. Coisas bonitas. Lugares exóticos. Quando eu começar a viajar, Deus abençoando. Então, gente. Espero por vocês. Espero que vocês gostem do canal. E farei de tudo. Pra que vocês venham no canal e fiquem com a gente. Tá bom? Um forte abraço. E até outro dia. Seu like é muito importante. Tchau, tchau. Fui, minha gente. Obrigado por tudo. Tchau. Tchau.